ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Período chuvoso faz aumentar a preocupação com insetos e pragas nos bairros da capital. Violência no trânsito mata mais de 200 pessoas em um ano em Manaus e campanha lançada para reduzir esse número. Agendamentos pela internet para o cadastro biométrico do TRE vão até amanhã. Igreja Católica dá início à Semana Santa com celebração. E ainda, programa agora aqui do SBT reestreia com novo apresentador, muitos prêmios e novidades para quem assiste. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Ainda que abaixo da média, as chuvas aumentaram a preocupação com insetos e outras pragas. A água parada também atrai o Aedes aegypti, por isso é preciso dobrar os cuidados. Do ralo, atrás dos móveis ou em frente da casa, ali, dando boas-vindas. Para muitas pessoas, as pragas parecem aqueles vilões dos filmes de terror. Para a dona Irasalva, baratas e formigas são as que mais ameaçam. Aqui, a inspeção é rigorosa. Mesmo assim, o número aumentou. Esgoto que estão aberto por aí, né? Aí elas vêm de lá voando e entram aqui. Aí, eu fico assim, eu pego, vou comprar os venenos e mato. Então, as chuvas aumentaram cerca de 15% em março. Por isso, é comum ver roedores, insetos e mosquitos nessa época. A maioria surge à noite, mas é de dia que eles se reproduzem. Além disso, a sujeira contribui, inclusive, com a reprodução do Aedes aegypti. Segundo os especialistas em meteorologia, as chuvas devem aumentar em abril. E as formigas, ratos e baratas são os insetos que mais aparecem nesta época do ano em residências e em terrenos baldios, como esse, no meio do centro urbano. Mas há também outra preocupação. Os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que devem aumentar no mês que vem. Nesses locais, forma-se o igapó. E tendo o igapó e residência nas proximidades, o anófilos da Arlinge, ele vai se adaptando a esse local e ele tem preferência pelo sangue humano. Então, você tem uma tríade que se forma nesses locais e os criadouros começam a aparecer e a densidade do mosquito começa a aumentar. E claro, existem várias alternativas para combater o mosquito e as outras pragas. O serviço de detetização é um deles. A Érica mora nesse casarão e precisa fazer o fumacê pelo menos uma vez por semana. Como nesse período de chuva acumula mosquito, tem várias doenças, né? Zika vírus, essas coisas que agora está tendo. Então, é sempre bom manter o foco da limpeza, detetização. Melhor para as empresas, que por conta dessa época do ano, aumentam a demanda em pelo menos 30%. O período chuvoso, ele leva a um aumento bem considerável de pragas como mosquitos, roedores. Então, nós temos um aumento da procura pelos serviços de controle de pragas nesse período. Vale tudo na hora de manter a casa limpa e as pragas longe. E para evitar doenças, todo cuidado é pouco. Foi aberta hoje a Semana Municipal de Trânsito aqui na capital. Uma série de atividades vai ser realizada para diminuir o número de mortes no trânsito. Só no ano passado foram mais de 200. Foi em uma unidade básica de saúde que o prefeito fez um pedido. O envolvimento de todos com a paz no trânsito. É que os acidentes sobrecarregam as unidades de saúde municipais e estaduais. O trânsito, inclusive, além de causar desgraça de famílias, ele causa um aumento de gastos muito grande na rede municipal, na rede estadual de saúde. E com a decisão da prefeitura de integrar o governo com o Estado, com todas as instituições em busca dessa diminuição, nós estamos tendo uma lenta redução e com perspectiva de maior redução ainda. A segunda campanha municipal de trânsito quer conscientizar motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas de que é preciso diminuir o número de mortes nas ruas da cidade. O comportamento principal que nos preocupa bastante é a questão de imprudência e imperícia de condutores. Mas, assim, os cinco pilares que nós estamos preocupados, chamam primeiro fiscalização, depois saúde, educação, segurança viária e infraestrutura viária. Ano passado, a violência no trânsito de Manaus matou 236 pessoas. 15 vítimas a menos do que em 2014. Mas, ainda assim, o número é muito alto. Uma das avenidas que vão ter ações concentradas será a Altais Mirim, na zona leste da capital. Recordista de acidentes. E na manhã de hoje, o prefeito de Manaus falou sobre mudanças no secretariado a partir de abril. Tem algumas pastas naturais, por exemplo, esporte, lazer, juventude, secretário Chudomara Bitbol. A outra pasta, administração, vereador Gilmar Nascimento, com o vereador Davi Reis, fez um belíssimo trabalho também, todos fizeram um bom trabalho. Eu sinto saudade deles, mas tem que compreender, eles têm uma carreira para tocar, eles têm uma vida anterior à ida para o secretariado. E fiéis católicos celebraram ontem a missa do Domingo de Ramos. Ela marca o fim da quaresma e o início da Semana Santa. Em um ato de fé, os católicos celebraram a missa com os tradicionais Ramos. Aos 77 anos, Dona Maria veio agradecer, mas também pedir pela paz. E a Cabe com essa polêmica que a gente tem. Jesus abençoe nosso Brasil e traga muita paz no dia de hoje e todos os dias. E a Dona Maria de Souza assistiu a missa e já ansiosa pela cerimônia do Domingo Pascal. Domingo é a missa da Páscoa e é o meu aniversário, eu falei ali na frente. Se Deus quiser, vou fazer 70 anos. Aí não tem como perder, né? Tem não, tem não. O Domingo de Ramos relembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. É que naquela época o povo sofria com a maldade dos romanos. Para celebrar a chegada de Cristo, as pessoas arrancaram os ramos das árvores e jogaram no chão por onde ele passava. E também com as folhas das palmeiras nas mãos, todos o aclamavam. Naquele momento, Jesus foi aclamado com muitos ramos. Então é por isso que nessa celebração nós relembramos esse momento da entrada de Jesus e o início da Semana Santa. Porque a partir de agora, durante toda essa semana, é o momento no qual o cristão católico é convidado a rezar mais, fazer jejum e penitência e se preparar para a grande Páscoa do Senhor no domingo que vem. Além disso, o Domingo de Ramos representa o fim da quaresma, que havia começado na quarta-feira de cinzas. O período que durou 40 dias foi de perdão e reconciliação para os católicos. E a programação da Semana Santa inclui celebrações em várias paróquias da Arquidiocese aqui de Manaus. A repórter Sara Alencar traz os detalhes. Sara. Pois é, Marcela. A Igreja Católica deu início ontem à Semana Santa com a Missa de Ramos. Esse período é bastante celebrado por cristãos em todo o mundo. Aqui em Manaus vai ter uma programação especial em todas as comunidades. Na quinta-feira, a partir das 9h30, tem a Missa dos Santos Olhos e à noite, às 18h, tem a Missa da Ceia do Senhor Lava Pés. Na sexta-feira santa, a partir das 9h, tem a tradicional Via Sacra, que vai sair aqui da Igreja da Matriz, em procissão até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. No sábado à noite, tem a Vigília Pascual, às 20h. E no domingo, a Páscoa é celebrada com missa em três horários, às 7h30, 10h da manhã e à noite, às 18h. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E daqui a pouco, o agendamento para cadastro biométrico do TRE só vai até amanhã. E ainda, como foi a reestreia do programa Agora, que ganhou cenário, apresentador e quadros novos. Já, já. E daqui a pouco, o agendamento para cadastro biométrico do TRE só vai até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.